Olá! Aqui é a Mara Melnick e eu quero, como sempre, dar para você boas-vindas! Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal! Estamos uma semana linda, finalizando uma semana e quero te pedir, antes de continuar, que você deixe aqui tua curtidinha, se inscreve no canal, ativa o sininho! Continuamos com a nossa conversa voltada para a educação emocional, para a saúde emocional e, primeiro, você é educador, depois na vida das crianças! Estamos meditando no texto de Tiago 5 e Tiago 5, versículo 13, diz Se alguém de vocês está sofrendo, olhe! Já conversamos sobre isso segunda-feira Hoje eu quero dar ênfase na segunda parte, que diz assim Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento! É, então temos momentos de alegria, temos momentos de tristeza Nos momentos de alegria, Deus nos chama para cantar louvores, para adorá-lo, para agradecer É, que coisa linda! Hoje quero falar a respeito da gratidão Essa semana a gente teve aqui o pote da gratidão Em que a gente encorajou as crianças a colocarem aqui um agradecimento E deixa eu te dizer que a gratidão é um estilo de vida A gente escolhe olhar para as coisas boas Porque se você for pensar, nós temos muitas coisas ruins ao nosso redor Tem muita coisa acontecendo, muita coisa Mas, ao mesmo tempo, tem mais coisas boas acontecendo Sim ou não? Sim! Eu te garanto que sim! Porque, se tivesse mais coisas ruins, a gente não conseguiria sobreviver nesse mundo Então, quando a gente treina o nosso olhar Quando a gente prepara o nosso coração Quando a gente escolhe A gente consegue, sim, ser gratos em todas as coisas Nas grandes e nas pequenas Então, finalizando essa semana Com esse tema tão lindo que é a gratidão Nós não podemos esquecer Que nós temos um Deus que é bom em todo o tempo Não é um dia sim e um dia não É em todo o tempo Então, se o nosso Deus é bom em todo o tempo Nós temos, sim, que lembrar de sermos gratos a Ele Em todo o tempo Quando nós vemos lá a história de Paulo e Silas na prisão Eles estavam lá injustamente Presos injustamente Uma calúnia Por causa dessa calúnia, dessa mentira Eles apanharam Foram jogados na prisão E estavam lá acorrentados Eles tinham motivos para agradecer? Nenhum motivo E ao contrário do que nós fazemos Mesmo na dificuldade Eles escolheram cantar louvores a Deus Na prisão Machucados, presos E não sabiam o que ia acontecer no futuro deles Mas a fé os levou a cantar louvores E esse agradecimento Esse momento de gratidão De reconhecimento Que Deus continuava no controle de todas as coisas Trouxe um milagre Por quê? Porque veio um terremoto E as algemas caíram Eles foram libertos E aconteceu, você conhece essa história E aconteceu um monte de coisa Depois Por quê? Porque eles estavam lembrando de ser gratos Então, está alegre Cante louvores É muito importante trazer isso para as crianças Por isso que nós trabalhamos Nesse pote da gratidão Por quê? Não sei se você já percebeu Mas nós lidamos com uma geração ingrata Sim ou não? Porque Temos esquecido De ensinar as crianças sobre gratidão Quando a gente vai lá para a África A gente fica impressionado Em ver aquelas crianças orando Oram, 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 oram Se você não manda parar Elas não param E são crianças, às vezes Que tem pouquíssimas coisas Comem uma vez por dia Andam com roupa velha Sapato furado E elas sempre A gente sempre ouve Na oração delas Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado É algo que constrange o nosso coração Então nós precisamos Então nós precisamos ensinar as crianças A trocar a insatisfação que elas vivem diariamente Pela gratidão O remédio para a insatisfação é a gratidão E eu comecei falando E eu comecei falando a respeito de treinar o olhar E é isso que nós precisamos fazer com as crianças também Mas lembra? Primeiro em nós Depois nelas Nós precisamos Sempre estar falando Olha, não esquece de agradecer Porque tem o que comer Tem o que vestir Tem onde morar Tem família Tem escola Tem um monte de coisa E é normal Às vezes as crianças Se deixarem levar Por tantas coisas, né? Nós vemos assim Que o tempo todo Nós somos convidados A viverem satisfeitos Com o que temos, né? O celular não presta Já ficou ultrapassado A roupa já não presta A cor já mudou de moda E isso Sem perceber A gente se vê insatisfeito Com coisas boas Que a gente tem Então nós precisamos Conversar com as crianças O que é que você tem? Ai, eu tenho celular Mas não é o que eu queria Você sabia Que tem muita criança Que não tem celular? E assim a gente vai Ajudando-as A trabalhar A gratidão Volto a falar Trocar a insatisfação Pela gratidão Sem acusação Sem colocar o dedo na cara Não Com amor Com tranquilidade Nós vamos conversando Com elas Deixando elas falarem Do que elas têm E daí a gente Traz o outro lado Que bom que você tem Mas existem Muitas crianças Que não têm Então vamos agradecer Pelo que temos Gratidão a Deus Gratidão aos pais Né? As vezes nem dizem Muito obrigado Os pais trabalham 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 Tem estudos a respeito A gente tem estudos a respeito A respeito disso também Que as pessoas que tem essa gratidão Que tem a gratidão como estilo de vida São muito mais felizes Lindo tudo isso Na verdade nós encerramos a nossa semana Pensando nisso Na gratidão E do potinho da gratidão Que nós temos que ter Para colocar todos os dias O que nós somos gratos a Deus Tchau Deus abençoe Música 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 Música